Oi, que bom que você está aqui. Nesse vídeo estarei conversando com você sobre as incríveis propriedades da L-carnitina. Esse aminoácido é de fundamental importância para queimar as gorduras armazenadas e melhorar o metabolismo energético do seu corpo. Vai dar um boost de energia nas atividades atléticas e também mentais. Acompanhe esse vídeo até o final e aprenda tudo sobre isso. A carnitina é um aminoácido não essencial sintetizado a partir da lisina e metionina, nos órgãos fígado, rim e cérebro. Concentrações de carnitina são 40 vezes maiores nos músculos do que no sangue. As principais fontes de carnitina na alimentação são a carne e as vísceras, como é o caso de fígado, peixe e também produtos lácteos. Legumes, grãos e frutas contêm pouca ou nenhuma carnitina. Por isso que os vegetarianos, especialmente os veganos, são mais vulneráveis às deficiências de carnitina. Se você tiver deficiência de carnitina, vai acontecer alterações no metabolismo das gorduras. Isso vai provocar acúmulo dessas mesmas gorduras nos músculos, coração e fígado. Também vai acontecer fraqueza muscular progressiva e acúmulo de gorduras nas células musculares. A carnitina é essencial para o transporte de gorduras de cadeia longa para dentro das células, mais especificamente dentro da mitocôndria, onde essas gorduras podem ser convertidas em energia. Pesquisas recentes indicam que a carnitina desempenha um papel importante na conversão da gordura corporal armazenada em energia, energizando seu coração, evitando a hipoglicemia e é, portanto, muito benéfica para o diabético. Para pessoas que têm doença do fígado e também doença nos rins, a carnitina regula principalmente a queima de gordura pelo corpo. Pessoal, não confunda carnitina com creatina. Nesse vídeo nós estamos falando sobre a L-carnitina, nada tem a ver com creatina, apesar que o nome é bem parecido. Então, a L-carnitina transporta grandes moléculas de gordura para dentro das mitocôndrias, onde elas podem ser convertidas em energia. Se a carnitina estiver ausente ou deficiente, muitas gorduras não podem ser queimadas. As gorduras se acumulam na célula e na corrente sanguínea, na forma de triglicérides e colesterol. A suplementação de carnitina reduz significativamente os triglicerídeos, ou seja, as gorduras do sangue e os níveis de colesterol, enquanto que vai aumentar o HDL colesterol ou lipídios de alta densidade. Para saber mais sobre colesterol, assista ao vídeo do card. Muitos estudos demonstraram que a carnitina melhora a dor no peito em pacientes com doença da coronária, entupimento das coronárias e também portadores de doenças cardíacas e também é benéfica na recuperação após o infarto. Então, se você conhece alguém que teve um infarto, recomende a ele que passe com o médico da linha funcional para que ele possa prescrever a L-carnitina, que vai ajudar ele a recuperar muito mais rápido. Pessoas também portadoras de arritmias e insuficiência do coração se beneficiam muito com o uso da carnitina. A suplementação pela boca com carnitina ajuda a normalizar os níveis desse elemento no coração, permitindo que o nobre órgão use seu suplemento limitado de oxigênio, após o infarto, por exemplo, com muito mais eficiência. Em um estudo, pacientes que foram liberados do hospital depois de um infarto receberam carnitina e se recuperaram mais rapidamente dos seus ataques cardíacos. Eles mostraram melhorias dramáticas na frequência cardíaca, na pressão arterial, no ritmo do coração. Também diminuiu muito os ataques de angina, aquela dor no peito. E houve sinais clínicos de melhora da função cardíaca após o uso da L-carnitina, comparando com o grupo controle que não estava tomando carnitina e só uma pílula de farinha. Os diabéticos têm níveis reduzidos de carnitina no sangue, então é comum que os diabéticos tenham doenças no coração e também alteração na função dos índices do fígado. E nesse caso, a suplementação carnitina é muito apropriada. Então você pode suplementar esse elemento para aumentar a força muscular, enquanto vai diminuir os níveis de gordura em todos os tecidos. Tem pessoas que têm doenças genéticas chamadas de distrofias musculares. São doenças raras, mas são muito graves. Essas pessoas, como é o caso da distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Beck, podem se beneficiar bastante com o uso da L-carnitina para melhorar a potência da ação muscular. Para quem está fazendo dieta cetogênica, a cetil-L-carnitina é um grande aliado, porque ele vai ajudar muito no uso da gordura como combustível e vai ajudar a controlar os níveis de corpos cetônicos no sangue. Não pode ficar nem muito alto e nem muito baixo, porque se estiver muito baixo você não vai estar na faixa cetogênica e não vai ter os benefícios dessa dieta. E se estiver muito alto também você pode ter comprometimento por excesso de corpos cetônicos. Então a carnitina vai ajudar bastante a regular isso daí. Ela também vai ajudar a proteger o coração e o cérebro durante quimioterapia. Então a pessoa que está fazendo quimioterapia para câncer, a carnitina vai ajudar bastante a preservar esses órgãos nobres, coração e cérebro. Vai ajudar também a evitar os efeitos colaterais de anticonvulsivantes, que a maioria deles também tem efeitos colaterais problemáticos. Vai ajudar também muito na depressão. Pessoas deprimidas ao utilizar a L-carnitina, a principal forma acetil-L-carnitina que vai atravessar a barreira do cérebro, vai ter melhora da depressão. Lógico que não é o único tratamento da depressão, é apenas um tratamento de suporte. A aversão acetil-L-carnitina, como eu acabei de falar, atravessa essa barreira entre o sangue e o cérebro e vai ajudar a dar foco mental e claridade. Então a carnitina é top para esportista e a carnitina é top para quem quer ter performance cerebral. Então a acetil-L-carnitina, dentro do cérebro, vai estimular um neurotransmissor responsável pela memória, que é a acetilcolina. Ele é um neurotransmissor chave para a formação de memórias. E esse tipo de carnitina específico vai ajudar também muito no tratamento do Alzheimer e na melhora da memória em geral. Se você tem déficit de memória ou se tem um pré-Alzheimer ou Alzheimer, a acetil-L-carnitina é top para te ajudar nesses casos. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim e você é fera. Eu gostaria de fazer um apelo a você que acompanha o conteúdo desse canal. Eu peço para você que é fã, por favor, ajude na divulgação. Divulgue para pelo menos 5 pessoas e ajude a manter a produção atual desse canal. Você gostou desse vídeo? Quer saber mais sobre a L-carnitina e acetil-L-carnitina? Doses, modo de usar, onde comprar? Quer saber sobre os cuidados antes de iniciar o uso? Para saber mais sobre isso, faça parte do Clube de Apoiadores do canal do Dr. Alan Dutra. O vídeo exclusivo com essas informações vai ficar disponível no grupo privado do Facebook. E para você fazer parte desse grupo, acesse o link embaixo aqui, o apoia.se.br alaindutra. Se você contribuir com R$10,00 por mês, você já vai ter acesso a esses vídeos e fazer parte de um grupo que vai ter todo mês uma live para tirar dúvidas. E se você contribuir com R$150,00 por mês, você também vai ter acesso a 20 minutos de consultoria mensais comigo, tete-a-tete personalizada e individualizada, todos os meses. Para mais detalhes, acesse o link na descrição do vídeo. Pessoal, não se esqueça de dar o seu like, é muito importante para o canal que você dê o seu like. Confere lá o sininho das notificações, se está ativado ou não, porque algumas pessoas estão reclamando que o YouTube está desativando o sininho. Então vê se o seu sininho não está funcionando. E também não esqueça de deixar suas sugestões de futuros vídeos. Pessoal, um grande abraço para você, um grande beijo no seu coração. E também não esqueça de deixar suas sugestões.